Boa noite, tudo na santa paz, eu estou bem, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez na nossa live, na nossa aula de quinta-feira, com a maior alegria no nosso coração, um cenário todo, uma câmera nova, espero que você tenha gostado, tudo isso aí, para que a gente possa ter mais qualidade ao nosso conteúdo, e que você possa ter uma imagem mais bacana, mais joia aí no seu computador, ou até mesmo através do celular onde você esteja assistindo, através desse momento, como você sabe, toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui ao vivo, ministrando um treinamento, um curso, uma palestra, tratando da área da segurança privada, e hoje não vai ser diferente, Hoje eu quero falar sobre uma área que pouco é falada, que é a área de fiscal de loja e prevenção de percas, às vezes você já ouviu, mas não sabe nem o que se trata, se está relacionado à área da segurança privada, deixando bem claro, sim, está relacionado diretamente na área da segurança privada, mesmo que não esteja lá dentro, vinculado dentro da lei 7.102, onde regulamenta a nossa segurança privada, Não está na lei 7.102, o segmento de fiscal de loja e prevenção de percas está relacionado diretamente às lojas, tanto é que o nome chama fiscal de loja, e essa loja, que loja que é essa? De qualquer segmento, seja de bijuteria, de joias, de materiais de construção, pode ser de varejo, roupas, enfim, é uma variedade muito grande, até mesmo o supermercado, Os varejistas, os atacarejos espalhados no nosso Brasil, então o fiscal de loja pode trabalhar em diversos lugares, estabelecimento pequeno, médio, grande, e por você não saber, acaba você deixando a desejar, por quê? Tem muitas vagas disponíveis, e as pessoas que estão aí disponíveis ao mercado de trabalho, como você já sabe, eu não gosto de usar aquela expressão, Ah, estou desempregado, desempregado traz uma conotação assim, ah, ruim, não, o ideal falar é que você está disponível ao mercado de trabalho, perfeito? E quando a gente fala sobre fiscal de loja, a gente usa a palavra logo em seguida como prevenção de percas, pois são duas funções que trabalham paralelamente, é isso, será? Ah, eu acho que é, que trabalham juntos, ah, quinta-feira, abençoado, como eu falo em todas as aulas de quinta-feira, quinta-feira é um dia que esse horário, para mim, já entrou na sexta, já sextou, tudo que já tinha que ser feito, já viu aquele mesmo? Tudo que já foi para ser feito, se você não fez, meu irmão, não vai fazer agora, ainda mais às oito horas da noite, então, apesar do meu cansaço, da minha dificuldade, da minha logística, e eu doido para ir embora para casa, mas eu quero honrar você, honrar você que nos acompanha, que nos respeita, e eu te respeito, e nós vamos trocando essa informação, você que está aí junto com a gente, sabe do nosso desafio de contribuir para a área da segurança privada, e nós estamos aqui nesse papel, para contribuir mesmo, trazer entendimento, trazer clareza, em várias áreas do qual você talvez não tenha conhecimento, igual, quando a gente fala sobre fiscal de loja, nós estamos falando também da prevenção de percas, o que que faz o fiscal de loja, e o que que faz prevenção de percas? Vamos lá, resumindo, o nome fiscal de loja já diz muita coisa, você vai fiscalizar, como se você tivesse o papel de um segurança dentro dos estabelecimentos, agora, qual que é o estabelecimento? Vou repetir devagar, você pode, vamos falar assim de uma forma mais clara? Vamos, então você pode trabalhar no Carrefour, no Extra, no Walmart, no dia a dia, pode trabalhar no, estou falando as mais famosas, que tem no Brasil todo, você pode trabalhar na C&A, na Riachuelo, na Renner, pode trabalhar no Tem de Tudo, pode trabalhar, onde que são as mais famosas? Só para você entender, nas casas de materiais de construção, nas grandes varejistas, nas transportadoras, enfim, em qualquer loja, aí você me fala assim, ah, mas professor, só falou várias lojas famosas, foi, só para você entender, mas você pode trabalhar nesse supermercado que tem aí na sua avenida, na sua rua, no seu bairro, é mesmo, isso mesmo, você pode trabalhar em vários lugares, mas em vários, e o que falta? Ah, e ele está lá no papel de fiscalizar, ou seja, fazer a segurança daquele estabelecimento, certo? Mas não é uma segurança qualquer, essa segurança, dificilmente você vai aprender essa segurança lá, quem fez um curso de vigilante, um exemplo, eu como instrutor na área de vigilância, a gente não fala sobre isso, lá no curso de vigilância, porque eu não estava focado para esse nicho específico, não fala, tanto é que eu tenho um curso especializado sobre fiscal de loja e prevenção de percas, depois eu vou até deixar aqui na descrição, caso você queira fazer, olha, nessa hora, passando barulho de carro, é engraçado, se você quer barulho, se você quer gente te incomodando, se você está carente, está precisando de um abraço, de uma ligação, de um telefonema, é só começar a fazer uma live, meu Deus, nunca vi desse jeito, é começar a fazer isso e o barulho começa, é o vizinho batendo um martelo, é outro ali gritando, é um carro de som passando uma hora dessa, é o telefone tocando, seu celular tocando, meu irmão, quem mexe com conteúdo digital sabe o que é, ligou a câmera, parece que tem um imã, mas vamos lá, então tem o fiscal de loja e a prevenção de percas, o que é prevenção? Eu vou prevenir aquilo que pode ser perdido, vamos dar um exemplo aqui, está lá você trabalhando na C&A, aí está todo mundo olhando as roupas e aquela coisa toda, aí pega uma roupa, leva para experimentar, leva lá no provador, você coloca uma roupa, aí você dá um despertalhão, você pega e veste a camiseta, para ver se fica bonito, fala, rapaz, ficou bonito, mas o que eu posso fazer, eu não vou pagar esse negócio não, aí você vai colocar a sua por cima, ou seja, a pessoa pode sair ali da loja, levando um vestuário, sem pagar, isso aqui, o que causa para a empresa? Às vezes uma camiseta não vai fazer diferença lá na C&A, perfeito? Lá na Riachuelo, lá na Renner, não vai fazer diferença, são milionários, beleza, mas imagina quantas pessoas que fazem isso durante o dia, aí você multiplica e se por a quantidade de lojas que tem espalhado no Brasil, nossa, num dia a perca é demais, Agora, dois dias, uma semana, dez dias, quinze dias, um mês, um ano, rapaz, aí já estamos falando de milhões, estamos falando só de uma camiseta, então há formas de como evitar, ou seja, prevenir essa perca, certo? Porque isso aqui, enquanto estiver lá na loja, na loja, isso aqui é um patrimônio, estou dando um exemplo de uma camiseta, aí você pode levar para outro segmento, vamos falar do supermercado, tem alguém que vai lá, quem já nunca viu isso, chegou lá, está um saquinho de balinha aberto, pegou uma balinha, o que é que tem? Eu estou aqui consumindo, fazendo compras, e abri um saco de balinha, pus na boca, dei uma para o meu filho, dei outra fazendo graça, não paguei essa balinha, estou fazendo compra aqui, meu carrinho está cheio, a carne está cara, está tudo caro, não sei o que, estou pagando aqui 100 reais, 200 reais, 300 reais, mil reais de compra, uma balinha, ninguém vai me barrar aqui, é verdade, ninguém vai te barrar, mas imagina, fazendo isso no Carrefour, no Extra, no Walmart, no dia a dia, no Atacadão, enfim, uma balinha não custa nada, mas ninguém vai mais comprar aquele saquinho, uma balinha talvez é o quanto, 10 centavos, 20 centavos, não sei, mas aquele saquinho que você abriu, custa quanto, 5 reais, 10 reais, não sei, mas você não fez isso, quantas pessoas que não fazem isso durante o dia, em uma loja, do qual eu mencionei, agora, quantas lojas que há no Brasil, quantos prejuízos que há só na balinha, só porque tem pessoas que fazem isso com a carne, com a bolacha, com arroz, com feijão, e por aí vai, uma bebida, um refrigerante, um suco, qual o valor da perca que tem? Então, existe técnicas de como prevenir essas percas, você não vai eliminar 100%, mas você vai diminuir de uma forma drástica, e isso tem formas de serem feitas, sem ter propriamente a presença da pessoa lá olhando para você, colocando em lugares estratégicos, colocando essa balinha em um lugar de maior movimentação, que a pessoa vai sentir constrangida em abrir, porque tem várias pessoas vendo, colocando câmeras próximas, existem várias técnicas, podem ser adotadas, por quem? pelo fiscal de loja e por uma prevenção de percas, então são duas funções que trabalham juntas, que quando a gente vai vendo sobre isso, que não é ensinado, não é ensinado dentro de uma escola de formação de vigilante, não é, e dificilmente você vai encontrar um curso especializado nesse segmento, tanto é que quando me pergunto assim, professor, qual que é o curso que o senhor tem, que o senhor já fez, que o senhor sentiu sim, fez assim, uau, que curso bacana, depois que você termina, você fala assim, que curso, sabe aquele que você deposita muita energia, muito conhecimento, te dá muito trabalho, você tem que fazer visita em campo, foi esse curso, fiscal de loja e prevenção de percas, porque eu tive que ir em varejistas, eu tive que ir em supermercado, eu tive que ir externamente buscar recurso, e todo curso ele é videoaula, são dezenas de aulas gravadas, e além disso tem um documento que eu fiz, chamado apostila, que hoje o nome mais bonito é ebook, que eu digitei, tudo bonitinho, bacaninha, que é um dos melhores ebooks que eu tenho, isso, eu tenho vários cursos bons, muitos aqui já fizeram os meus cursos, mas você que já fez o curso de fiscal de loja e prevenção de percas, você podia me ajudar a falar a verdade junto com você, deixa aqui nos comentários, se você fez o curso, seja honesto, o que você achou, de 1 a 10, qual a nota que você dá, para você que já fez o meu curso de fiscal, fiscal de loja e prevenção de percas, seja sincero, por favor, por favor, isso eu vou ter até um feedback seu, que é meu aluno, seja sincero, qual a nota que você me dá de 1 a 10, deixa aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, aqui no YouTube, lá embaixo, para deixar gravado, para outras pessoas, opa, vou pausar o vídeo aqui, porque essa aula aqui, como todas as outras, eu vou deixar gravado, talvez você já está, até assistindo ela gravada, já não está mais ao vivo, dá uma olhadinha aqui nos comentários, dá uma pausa aqui, dá uma olhada, e você vai ter uma noção, para você ver o tamanho da minha garantida, que a coisa é boa, eu estou falando uma coisa dessa, porque se não fosse bom, eu ia falar, não, não vou falar isso nem não, você está doido, vai queimar meu filme, e tem, vou falar um negócio para você, quando as empresas abrem vagas, e abrem vagas diariamente, para fiscal de loja, o que que eles encontram no mercado? Normalmente, as empresas, elas encontram o vigilante como candidato, aí elas são obrigadas a contratar o vigilante, mas o vigilante não tem a expertise, de exercer essa profissão, não tem, por quê? Porque ele não aprendeu isso, ele não sabe as técnicas, isso não é falado durante um curso de vigilante, porque os instrutores também que estão ali, não estão para isso, eles não têm essa expertise, aí você pode me perguntar, professor, onde só aprendeu isso tudo? Minha caminhada é longa, são quase 25 anos, dedicada à área da segurança privada, e eu tive oportunidade, durante a minha vida profissional, ser gerente de uma mega empresa, e lá eu era o coordenador, e lá eu fui aprendendo, porque quando eu cheguei, eu também não sabia, mas eu fui aprendendo, trabalhando, e com aqueles colaboradores, eu passei um período muito grande, eu sou do estado de Goiás, eu moro em Goiânia, você está falando comigo aqui, eu sou de Goiânia, e aqui próximo de Goiânia, dentro do estado de Goiás, tem o Distrito Federal, Brasília, e eu fui nessa ocasião, passar uma temporada, contratado pela empresa, fazendo um treinamento, porque eu também fui treinado, eu não sabia, fui treinado nessa empresa, lá em Brasília, durante um bom período, mega especialistas, tive palestras, tive treinamento, não foi um dia, dois dias, foi uma temporada que eu passei lá, porque é uma empresa mega, grande, gigante, eu era funcionário de qual empresa? talvez você está curioso aí, mas eu fui, durante muito tempo, eu tenho orgulho disso, pois eu tenho na minha carteira de trabalho, uma multinacional, que multinacional é essa? O Carrefour, então eu fui gerente operacional de prevenção e percas do Carrefour, depois o Carrefour comprou o Atacadão, talvez você não saiba, mas o Atacadão faz parte do grupo Carrefour, nessa compra, eu estava lá, não na negociação, lógico, mas quando houve essa fusão, o que foi passado para nós? Nós vamos fazer o serviço aqui no Atacadão, e vamos prestar um serviço diferente que o Carrefour já presta, por quê? Eles compraram o Atacadão justamente para trazer a cara do Atacadão, porque o Atacadão, o que gerou, o que trouxe o sucesso para o Atacadão, que ele era muito popular, ele falava a língua das pessoas, ali na sua região, no seu bairro, e o Carrefour por ser algo multinacional, aquela coisa toda, normalmente o que ela faz? Ela compra algumas empresas regionais, e aqui no Brasil foi escolhido, entre algumas outras, que não vem ao caso aqui, mais uma que eu quero trazer, que foi o Atacadão, se você hoje entrar no Atacadão, você vai encontrar o mesmo Atacadão de 10 anos atrás, não na sua forma tecnológica, mas na sua forma do tratamento, vender as coisas um pouco mais barato, no sentido do Atacado, se você levar um produto, é um preço, se você levar dois produtos, é um preço, se levar três, é um preço, se você levar o pallet todo aqui, é outro preço, então eles vão te dando desconto, fazendo com que você tenha um preço melhor, tanto é que várias empresas menores, de bairro e tudo mais, vai lá e compra no Atacadão, porque sabe que o preço lá é diferente, não é fazendo propaganda, mas essa é uma filosofia deles, então eu fui aprendendo, de como melhorar isso, melhorar aquilo, aí como que eu aprendi também, a respeito de as outras áreas, eu tive o privilégio de trabalhar, durante quase 10 anos da minha vida, em shopping center, e todos os shoppings, tem lá as megas, em lojas, C&A, Renner, Riachuelo, onde eu tive o privilégio também, de gerenciar, shoppings, e ter contato direto, com profissionais, especialistas, e tudo mais, tanto é que meu irmão, de sangue, meu irmão mesmo, a gente conseguiu na época, um trabalho para ele, foi dentro da C&A, que ele prestou um serviço fantástico, lá dentro, foi um dos melhores profissionais, na área de fiscal de loja, e prevenção de percas, e ele, eu via, e a gente foi trocando, figurinhas ali, aquela coisa toda, enfim, e foi trazendo conhecimento, eu cheguei um dia, eu falei assim, olha, eu preciso, dividir esse conhecimento, com outras pessoas, porque tem muitas vagas disponíveis, e muitas pessoas, que vão lá fazer a entrevista, não passam, por que que não passam? Porque, são normalmente vigilantes, e vigilante, não é fiscal de loja, nem é prevenção de percas, ele pode aprender? Pode, mas hoje as empresas, não tem esse tempo, de ensinar, como tinha passadamente, anteriormente, você lembra, que as empresas, normalmente, está precisando de um profissional, ela pegava no laço, vem cá, aí chegava aqui, ensinava, tanto é que eu fui ensinado, acabei de falar, isso na década, que ano foi, uns 15 anos atrás, 2006, 2007, por aí, eu fui ensinado, então as empresas, tinha dinheiro, recurso, tempo de ensinar, pegar um avião, mandar as pessoas para lá, para cá, fazer treinamento, algumas empresas, ainda fazem isso, mas são poucas, porque o custo, é muito alto, e depois de treinar, esse colaborador, tudinho, e vai que no final, ele não, não se adapta, não dá certo, não entende a filosofia da empresa, e a empresa tem que mandar embora, e contratar outro, e treinar outro, não, isso gera um dinheiro, assim, muito grande para as empresas, e as empresas, elas não, não tem tempo, nem recurso para isso mais, e o que ela faz, ela quer contratar, a pessoa já, especializada no segmento, então, se você hoje, se especializar, no segmento, de fiscal de loja, e prevenção de percas, e nesse curso, eu ensino, até falando o seguinte, se você hoje, chegar, em um supermercado, aí do seu bairro, e falar, depois que você fizer o curso, do conhecimento que você tem, e como que você pode trazer lucro, para aquela, para aquele supermercado, para aquela empresa, fala, olha, eu fiz um curso, e eu vou te falar duas técnicas aqui, olha, a gente pode fazer aqui, assim, assim, assado, que vai diminuir, a perca, eu tenho certeza, que o gerente, o proprietário daquele supermercado, vai falar assim, onde você aprendeu isso? Nunca ninguém me falou isso, aí eu fiz um curso aí, um treinamento, sou especialista, tenho um certificado, e eu, trabalhando aqui, eu posso melhorar muito aqui, a logística, a forma, de como você receber mercadoria, notas, como que você pode fazer, o controle do seu estoque, é disso que a gente vai falar, é uma coisa, assim, muito ampla, coisa fantástica, sobre secos e molhados, sobre bebidas, produtos par, você sabe o que é produtos par? É aquele que tem um valor agregado muito alto, um exemplo, um, 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 um uísque, tem vinho, mas um uísque, nato nobre, enfim, um uísque aí, que vale, é, 180 reais, 200 reais, 300 reais, está lá na prateleira, se, alguém for lá, e furtar, esse, esse uísque, qual que é a perca, dessa empresa, e se tiver dois por dia, três por dia, então, normalmente, se contratam um profissional, para evitar, com que essas percas aconteçam, além dessa empresa, ter um lucro, muito maior, no final do mês, e o, o tanto, que ele vai economizar, é, tão grande, que com certeza, só dessas percas, que ele já tinha, além dele ter o lucro, e ainda ele vai conseguir, pagar um bom salário, para você, porque ele não vai, querer perder você, vai falar assim, nossa, eu contratei um especialista aqui, um fiscal de loja, uma prevenção de percas, que, uau, ele nem sabe, o tanto de lucro, que ele está me dando, e essa é a verdade, e, 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 e o mercado, está aquecido, a gente está vendo, que a economia, cada dia está melhor, recuperando, o seu fôlego, aí, suas energias, enfim, e é bom, que você, se especialize, então, caso você queira, ter mais conhecimento, hoje a aula vai ser mais curta, caso você queira, ter, mais conhecimento, no segmento, de fiscal de loja, de prevenção de percas, não tem como eu explicar aqui, durante essa aula, aqui só foi uma provocação, e outra, não precisa de escolaridade, não precisa de experiência, não precisa ser vigilante, não precisa saber nada, porque durante o curso, eu vou te ensinar, tudo, então, eu vou te entregar, um certificado, e o melhor, você vai, é a única escola, eu vou te entregar, uma carta de recomendação, de presente, que vai junto com o curso, e o melhor, o certificado, você já pode imprimir, antes mesmo, de assistir as aulas, é isso mesmo, quem pode fazer esse curso, homens podem fazer, com certeza, mulher pode fazer, mulher professor, isso mesmo, o mercado está assim, contratando mulher, e não está achando, porque eles acham, que é só para homem, você que é senhora, não perca tempo, você que é moça, não perca tempo, faça, porque o mercado contrata senhoras, senhores, homens, mulheres, jovens, é mesmo, é, é uma área muito, democrática, tem para todos, o perfil, não tem um perfil específico, não precisa de escolaridade, não precisa de experiência, ah, além da carta de recomendação, eu vou te entregar também, uma carteira, uma carteira de agente, de fiscal de loja, uma carteira de identificação, que vai no seu nome, coisa linda, e maravilhosa, não, eu fiz isso, ao longo da minha vida, eu falei, o que eu gostaria de receber, um curso desse jeito, fui lá, e produzir, e para eu produzir, esse treinamento, foi quase seis meses, não foi, do dia para a noite, não, e o preço é popular, o preço é muito barato, e você pode dividir em até seis vezes, eu não vou ficar falando muito não, tá, eu não estou aqui nessa quinta-feira, à noite, tentando te convencer, daquilo que é óbvio, daquilo que é maravilhoso, não é, então está aqui na descrição, quando você clicar na descrição, ali no site, você vai ver o modelo do certificado, modelo da carta de recomendação, modelo da carta, você vai ver tudo, aí você pode adquirir, através do Pix, através do boleto, boleto não divide, ou através do Pix, ou através do cartão de crédito, divide até doze vezes, já pensou, eu compro em doze vezes, faço o curso, já começo a trabalhar, porque eu vou aprender tudo isso aí, já vou ficar o especialista, vou começar a trabalhar, já vou pagar, o cartão de crédito, desses doze vezes, já trabalhando, foi o investimento mais certo, professor, porque você não me falou isso antes, estou aqui quebrando cabeça, batendo, estou aqui, te falando, estou aqui, compartilhando o meu conhecimento com você, e eu tenho certeza, que vai dar tudo certo, depois eu quero que você deixe aqui nos comentários, você que fez o curso, já está trabalhando, aquela coisa toda, tá bom, aqui a gente joga com a verdade, não é de à toa, que a gente tem um canal, desse tamanho, graças a Deus, falando a verdade, e depois, não, depois não, ou agora, as pessoas assistem esse vídeo, mas não deixam o joinha, que usa apertar nesse joinha, eu fico perguntando, porque não é eu que estou pedindo, que achando bonito da Joana, é porque o YouTube, ele vai recomendar esse conteúdo, para mais pessoas, ele fala, é relevante, o pessoal está gostando, uma das formas dele dizer, que está gostando, é deixando o joinha, e se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, tem que inscrever no nosso canal, acionar o sininho, para que você receba todos os dias, vídeos relevantes, como esse, e todo dia tem vídeo novo aqui, você sabe disso, é o único canal, que tem vídeo todos os dias, um, dois, três, até mais, não é mesmo? mas graças a Deus por tudo, eu pensei que ia ser uns 10 minutos de aula, e já está indo aí, para quase meia hora, graças a Deus, então clica lá embaixo, veja lá o link, adquira o curso agora mesmo, que eu estou lá prontinho, porque as aulas são gravadas, prontinho, te esperando, para a gente ensinar, todos os procedimentos, se você começar o curso, a duração, as pessoas perguntam, mas qual a duração? não, se você assistir as aulas todas, um atrás da outra, em um dia, você termina o curso, é isso mesmo, igual uma série na Netflix, se você assistir uma aula, atrás da outra, você vai acabar, mas não, faz com calma, faz duas aulas hoje, três aulas amanhã, cinco aulas depois da manhã, oito aulas depois da manhã, eu sei que aproximadamente, se eu não me engano, eu não posso aqui precisar, porque são tantos cursos, mas eu acho que tem quase 30 aulas, tem aulas de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, de acordo com o tema, que está sendo abordado, e não precisa preocupar, que o curso não expira, ou seja, não apaga, não some, ele fica lá, você pode ter acesso a ele, 24 horas, vitalício, é seu para sempre, tá, ah, mas onde que eu vou receber esse curso, a partir do momento que você adquirir, vai lá no seu e-mail, porque você vai ter cadastro, lá no seu e-mail, você vai clicar e baixar um aplicativo, que é o nosso, e dentro desse aplicativo nosso, tem lá, as aulas, o conteúdo, a apostila, seu certificado, ah, mas como que eu recebo o certificado, vem pelo correio, não, o seu certificado, isso é tudo, a gente paga caro para isso, já vai vir no seu nome, tudo belezinha, bacaninha, é só imprimir, se você não tem impressora, vai no Alla House, que eles imprimem para você, ah, mas qual papel, qualquer papel, até um papel chamex, mas se você quiser ir, até em uma papelaria, comprar, chega lá e fala, ó, quero um papel para certificado, ele vai te apresentar vários, passa o dedo ali, veja qual que te agrada melhor, leva lá na Alla House, que eles vão imprimir para você, simples assim, depois assina, se quiser emplastificar, para ter mais durabilidade, depois tira xericos, e vai entregar junto com o seu currículo, aquela coisa fantástica, estamos combinados assim? Amém, graças a Deus, então é clicar aqui embaixo, que vou estar aguardando você lá também, tá joia? e compartilha esse vídeo aí, deixa aquele joinha, e deixa nos comentários aí, se aqueles que já fizeram o curso, o que você achou a sua nota de 1 a 10, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, 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 aquele abraço, dá licença, que eu estou indo embora, descansar, ver a família, um dia produtivo, graças a Deus, dá licença.